Bom rapaziada, estamos chegando aqui na Overtake, vamos ver como é que está o projeto do Renan. Já está finalizado, só faltando pintura. Então vamos chegar lá e vamos ver qual é que é o bagulho, como é que ficou a cupezona. Chegamos aqui na Overtake, bora lá. Chegamos aqui rapaziada, na Overtake, estou aqui com o seu Nilão, vou ver, vou remolar o fogo aqui. E está cheio de projeto aqui, hein meu? Vou mostrar um pouco para vocês aqui, calma que vocês já vão ver ela. O carro do Renato está aqui, vou dar um spoiler nesse vídeo para vocês, a gente não tinha visto aqui. Mano, essa Bela ficou louca, velho. Donilão, chega aí, não tinha visto em pista esse carro do Renato, agora está aqui para eles fazerem. Puxou a frente, hein meu? Na porrada, né? O tal do cupim, eu vou falar para você, velho. Olha aqui galera, ela amorgou a longarina, entortou a frente tubular aqui, não sei se não vai conseguir ver a chapa torta ali. E descolou e quebrou ali, a frente foi para lá. O Danilo vai ter que alinhar essa frente inteira, o farol foi lá para trás. Tem trampo aqui, já mencionou o paralama. A porta recuperou pela décima nona vez. Bom, isso aqui vai ser outro vídeo. Agora, o vídeo mesmo é esse aqui, hein, Danilão? Ficou louca essa BMW, hein? Rapaziada, se liga a BMW Coupé, mano. É que hoje vocês estão vendo aqui, ó, a BMW, bem na onde mexeu aqui, está com cor diferente. Mas só que a hora que tiver uma cor só, não fala que esse carro é Coupé original, fala. Se eu olhar, vai falar assim, mano, é Coupé. O cara tem que entender bem para ver que é um pouquinho maior a traseira do carro, não é, mano? Mas, mano, ficou muito louca a BMW Coupé, velho. Se liga, é que está sem o aplique traseiro aqui, né, que eles estavam recortando. Vou mostrar um pouco dos detalhes que tem que fazer nesse carro. Aqui, ó, é tudo recortado e chapeado por baixo aqui, ó, fechado tudo, selado. Porque quando corta essa lata, ela abre um buraco e entra dentro do carro a parte de água, a sujeira. Então tem que recortar aqui, arrancar fora o pedaço que recortou. Tudo daqui, ó, é um tanto assim mais ou menos, ó, que arranca. Para a roda poder sair para fora, para a roda poder ter o trabalho dela aqui, ó, e não pegar na caixa. Por isso que tem que cortar. Se simplesmente você só colocar o aplique, a hora que você põe o espaçador com a roda para fora, a hora que ela trabalha a suspensão, ela pega na lata e corta o pneu. Agora, aqui esse carro está precisando de uma roda, mano. O carro ficou tão largo, rapaziada. Se liga aqui, ó. Vai tão largo que essas rodas fininhas aqui não rola não, hein. Pelo amor de Deus, velho. Mas ficou muito monstra. O capô dela era bem judiado. Os caras deram um talento no capô aqui. Mano, mano do céu, eu quero ver esse carro montado. Olha a frente disso aqui, rapaziada. Olha que monstra, velho. Vai ter que ter uma roda muito louca aqui. Deixa eu ver se o capô está aberto, tá? Se liga no dentro aqui, ó. Para quem lembra do vídeo anterior, mas eu vou mostrar como é que ela ficou. Os caras já deram todo um trato aqui nessa parte de funaria. Tamparam os furos que a gente pediu aqui, ó. Está vendo todos os furos tampados? Ó. Por que, rapaziada? Porque aqui era o toleto de chicote que passava ABS. Se liga aqui, ó. Então, ficou só os buracos principais que a gente pediu. Isso daqui foi feito fechamento lá na oficina. Eles só tiraram para fazer o tampão lateral. Mas a frente aqui ficou monstra, mano. Ficou muito louca. Vocês imaginam isso aqui pintado, rapaziada, agora. Pô louca mesmo, mano. Quer ver? Pera aí, segura aí. Agora, vamos lá. Fechamento do túnel, que vocês não tinham visto. Se liga ali como ficou. Deixa eu abrir aqui. Quando ela foi lá da oficina... Nossa, eu vou me sujar tudo aqui, velho. Poeira de coisa. Aqui, ó. Deixa eu ir do outro lado ficar melhor por causa do volante, mano. Ah, antes de ir lá do outro lado. Se liga o fechamento do túnel traseiro aqui, ó. Do corta-fogo. Que louco. Para quem lembra, aqui a BMW, ela vem e faz isso aqui exatamente. Só que ela é cheia de buraco de alto-falante. Ali tem um buraco no meio. Aí eu pedi para eles removerem todas as peças originais do carro. E fazer o chapeamento novo. Era para ser feito aqui nesse carro, igual a outra BMW roxa que a gente tem. Que vem até aqui em cima, fica só um pedacinho do vidro. Mas como o Renan quer usar esse carro para a rua também, ia ficar muito ruim. Então a gente manteve a originalidade. Vai fazer uns buracos na tampa. E vamos rezar para que não fique esquentando muito, porque vai ser tudo fechado. Aqui vai um policarbonato. Todo inteiriz. Então a hora que tiver pintado isso aqui, galera, mais a pintura, mais o policarbonato... Mano, vocês não vão dizer que essa BMW não era cupê, velho. Ficou muito louco, é muito louco. O chapeamento ficou massa demais, velho. E aí tem outro detalhe. Aqui o túnel... Deixa eu tirar essa folha aqui. Vem aqui. Ó, aqui é o túnel do câmbio sequencial. Todo chapeado. Feito todo o túnel do carro. Para poder caber o câmbio e ter um acesso por cima. Então você desparafusa ali, ó. Tira essa tampa e dá acesso ao câmbio. Ficou muito louco, mano. Olha isso aqui, ó. Montadinha agora. Depois cadê o aplique dela? Aqui, ó. Eu vou fixar o aplique para vocês darem uma olhada de novo como ficou. Junto com o Ducktail. E, mano, esse projeto vai ficar monstro, hein, Renan? Só que é o seguinte agora, né? A briga tá... Que cor o Renan realmente vai fazer esse carro? Agora a gente não sabe também. Se liga aí, ó. Como ficou louco essa BMW, velho. Olha isso. Mano, eu vou ver se eu consigo pôr o aplique aqui para vocês verem como vai ficar. Pera aí. Bom, rapaziada. Então aqui, ó. A gente acabou de colocar uma peça. Mano do céu, essa roda tá muito ridícula nesse carro, velho. Você tá doido. A hora que eu colocar uma roda aqui, vocês vão ter ideia do negócio monstro que vai ficar. Mas aqui, ó, vocês têm uma ideia do tamanho que ficou o carro. Tipo, o body kit aqui, na minha visão, tá, galera? Com o body kit, o carro parece ser bem menor. Aqui tem uma BMW Coupé, ó. Essa aqui é uma Coupé original, ó. Se liga. Ó. Tá vendo? Essa aqui é uma Coupé original. Se você olhar uma Coupé original e vir aqui, ó, com a mesma visão dela e olhar aqui, ó. Mesma coisa. Se liga. Vocês não conseguem ver que era quatro portas. Quem entende, lógico, tá vendo que o vidro aqui é um pouco maior. Se eu não me engano, ela é um pouco maior a traseira. Mas, mano, na hora que isso aqui estiver pronto, escuta bem o que eu tô falando. Vocês nunca vão saber que esse carro era quatro portas. Não tem como. Que trampo da hora que ficou aqui, ó. Tudo soldado, as emendas. Mano, ficou muito louco. Agora sim, ó. Precisamos escolher uma roda pra esse carro, hein. Mano. A hora que... É que nem esse carro do Renato. Quando fez o body kit com as rodas original, ficou feio. A hora que pôs a roda, chamou o carro de um jeito, mano. Como diz o Boquinha, chama. Mas ficou monstro, rapaziada. Ficou monstro mesmo. Esse paralama ficou da hora. Eu acho que daqui agora que tá faltando pra rapaziada fazer, é simplesmente o Renan definir que cor que ele vai usar aqui nesse carro. Por dentro, por fora. Não sei se ele vai querer fazer duas cores. Tipo porta-mala, uma cor aqui dentro, outra cor. Agora eu não sei como vai ficar, não. Mas que ficou monstro o projeto, ficou, hein. As roll cages, pra quem tinha visto, pra quem não viu, tô mostrando de novo, ó. E... Onde é que tá a tampa traseira desse carro aqui? A tampa traseira tá fácil aí? A tampa dele? Cadê a tampa? Vamos ver a tampa ali. Aí, rapaziada. Tô dando trabalho pros caras aqui, velho. Tá desmontado o carro. Então assim, ó. Esse carro vai ficar muito louco montado, mano. Olha aqui já pela traseira. Conforme vem montando, se liga aqui, ó. Como o carro já vem dando um destaque aqui, ó. Se olhar assim, ó. Se tivesse montado, bicho, ó. Vem aqui, ó. Já olha aqui, ó. Olha isso. Se liga aqui, ó. Essa visão aqui, ó. Monstro, hein, mano? Essa BM, eu acho que vai ser... Acho não. Ela vai ser um projeto muito exclusivo. Porque foi criado do zero o sistema de body kit, o jeito que foi feito. Mano, eu gostei e eu quero ver com as rodas. Isso aqui vai ficar... Isso é louco. Vai ficar muito top. Muito top mesmo, mano. Então é isso, rapaziada. Eu só quis atualizar vocês do projeto do Renan. Está pronta, toda cortada, toda desenhada, tudo recortadinho. Já tudo acertado. Só dependendo da pintura. Não tem que fazer mais funaria em nada. Só depende de pintura pra poder ir pra gente montar tudo que está lá, lá. Pronto pra ir pro drit, mano. Então é isso. Atualização sobre o projeto do Renan. E é isso, mano. Agora é o seguinte. Eu vou perguntar que eu estou aqui. Eu já vou lançar mais os vídeos explicando do carro do Renan, que está aqui também. Que deu muito peor aqui. E é isso, mano. Comenta bastante, compartilha aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o likezão. Tamo junto. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.